Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você vai conhecer a origem do Lar Feliz, o Lanterna Laranja. O Lar Feliz surgiu na revista Green Lantern nº 25, de 2005, mas sua história de origem só seria contada algumas edições mais tarde na revista Green Lantern nº 41. E expandida na revista Lar Feliz, volume 1, nº 01. A história de origem de Lar Feliz começa no planeta Shipkos, um mundo de fazendeiros que um dia foram brutalmente atacados pela raça helenígena Lakadakians. Escravizado ao lado dos sobreviventes de seu mundo, Lar Feliz inicia uma rebelião, libertando seu povo para retomar o seu mundo. Superando seus algozes, o nosso personagem decide iniciar uma vida de crimes, liderando uma gangue de saqueadores, chegando até mesmo a roubar poderosas relíquias dos Guardiões do Universo, como a caixa onde estava aprisionado Parallax e um mapa do cientista Malthusiano Crona, que levava até a localização de um poderoso artefato no planeta Okara. Perseguido pela tropa dos Caçadores, a primeira força policial dos Guardiões do Universo, Lar Feliz e seus homens conseguem escapar e, assim, decidem seguir as coordenadas do mapa para encontrar o poderoso Tesouro. Chegando ao planeta Okara, o nosso personagem encontra um templo e uma estranha lanterna laranja e, logo, é irradiado pelo sentimento de ganância, desejando ter aquele misterioso artefato para si. De repente, os Guardiões do Universo aparecem. Tentando tomar a lanterna à força, os Guardiões percebem que não eram páreos a tamanho poder e, sem mais alternativas, são forçados a fazer um acordo com Lar Feliz. Caso ele aceitasse devolver uma misteriosa caixa roubada e jurasse jamais deixar Okara com um artefato, ele poderia ficar com a lanterna laranja, livre de qualquer interferência dos Guardiões do Universo. Aceitando a proposta, Lar Feliz se torna o agente laranja e o Setor Vega, lugar onde ficava Okara, o planeta que abrigava a lanterna laranja, sai completamente da jurisdição dos Lanternas Verdes. Por bilhões de anos, Lar Feliz permaneceu recolhido em Okara, até o dia em que os controladores, alienígenas vinculados no passado aos Guardiões do Universo, tentaram furtar a lanterna laranja para que, com seu poder, pudessem derrotar a tropa dos Lanternas Verdes. Furioso, o agente laranja mata todos os controladores e, assim, jura vingança aos Guardiões por violarem o seu acordo, chegando até mesmo a matar um Lanterna Verde. Temendo que o agente laranja destruísse toda a sua tropa, os Guardiões são forçados a retirar a cláusula do Livro de Oua que impedia sua atuação no Setor Vega. E, assim, todos os policiais intergalácticos são enviados a Okara. Entrando em intenso combate contra Lar Feliz, os heróis descobrem que os controladores e os Lanternas Falecidos estavam sob o poder de Lar Feliz, descobrindo dessa forma que o Anel Laranja controlava os mortos. Além disso, a Lanterna Laranja ainda sugava rapidamente a energia dos Anéis da Tropa dos Lanternas Verdes, os enfraquecendo a cada momento. Buscando deter o agente laranja, Hal Jordan, o Lanterna Verde do Setor 2814, entra em combate contra o vilão, em um período em que era o possuidor tanto do Anel Verde quanto do Anel Azul. O Anel do Poder Azul era energizado pela Força da Esperança, funcionando como o Anel de Suporte à Tropa dos Lanternas Verdes, conseguindo também sugar a energia do Lanterna Laranja. Após um intenso e árduo combate, finalmente a luta teve fim, quando Hal Jordan tentou roubar a Lanterna Laranja, ao invés de ter esperança e acreditar em sua vitória. Assim, ele acaba sendo rejeitado pela Tropa dos Lanternas Azuis, e o Anel do Poder começa a sua busca por um novo membro no Setor 2828, o conhecido Sistema Vega. Com seu objeto de desejo perdido, o agente laranja volta a ser movido pela razão, recebendo uma proposta dos Guardiões do Universo, permanecer no Setor Vega com a Lanterna, para em troca receber a localização dos Lanternas Azuis. Aceitando a proposta, LaFlyze vai até Odin com seu Anel, e com todo o seu poder, busca conseguir o seu desejado Anel da Tropa dos Lanternas Azuis. Sendo um dos supervilões mais poderosos do Universo da DC Comics, LaFlyze possui o poder de lançar rajadas de energia, voar, criar escudos de energia ou qualquer coisa que a sua mente desejar com o seu Anel, e principalmente, o poder de reviver os mortos, os incorporando à Tropa dos Lanternas Laranjas como seus subordinatos. Além disso, o Anel Laranja pode roubar a energia do Anel das Lanternas Verdes, podendo até mesmo aguentar uma sobrecarga de poder de até 100.000%. Aparecendo em algumas mídias, o Agente Laranja está presente no desenho Lanterna Verde à série animada, e no jogo Lego Batman 3, além de Gotham, funcionando como o personagem jogava. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã do Agente Laranja? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. E aí, Skaraplash! Eu já fiz outros vídeos sobre a mitologia das Lanternas Verdes, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. E aí E aí E aí Obrigado.